Oficina G3 vai voltar galera Fazendo uma análise aqui dos canais e todas as notícias que passaram em relação a Oficina G3 Cara já está praticamente 100% confirmado que a partir de julho desse ano Oficina G3 vai voltar Muita gente conversando com Juninho Muita gente conversando com os integrantes que estão retornando para a equipe Como vocês sabem o PG e o Valtão vão estar de novo na matéria e no vocal do grupo E assim, o cara já está praticamente 100% para a galera voltar e tocar novamente Mas aí o que que impede deles estarem no palco agora fazendo um show, um som para a galera É o seguinte, nós, os fãs, estamos botando uma pressão que não deveria existir Os caras estão passando por algumas situações pessoais E eles estão querendo voltar Mas aí existe uma pressão psicológica boba dos fãs Querendo um som mais maneiro Porque que era antes era assim, agora não pode ser assim É o seguinte, relaxa, esses caras estão voltando Vão voltar Se você deixar de voltar na simplicidade, eles vão voltar na simplicidade O importante é estarem aí fazendo a obra do Senhor Levando paz, levando amor através da música Entendeu? Mas aí está praticamente confirmado É Oficina G3 em 2022 Segura o som Oficina G3 em 2022